Calma que eu sei que esse final de semana foi repleto de novidade. Tá lotado, tem Marquinhos, tem TK, tem Mikael ali com o rap de Babylon que eu estou curioso. Mano, tem muita coisa, cara. Então calma, vamos por partes. Demorou, tem Anyrap com Flash Beats, meu Deus do céu. Calma! Isso porque eu falei assim, porra, final de semana até que meio parado, né? Vamos ver o que resolve aí pela semana, se eu pego uma história aí de HQ pra gente ver junto. Só que do nada, bum, uma porrada de cada vez, de cada lado, tomando socos caralho. Mas então, pra começar com toda essa trajetória incrível que estaremos pela semana, pelo visto, vamos começar, obviamente, com o Takemito, né? De Enigma, cara. Como eu disse, primeiramente, na montanha-russa, a gente tem que estar lá em cima, entendeu? Pra depois a gente cair com tudo. Como eu disse lá no rap do Mihawk do Enigma, tá? Então hoje eu trago pra vocês, eu preciso mudar. E você precisa, Takemito. Você precisa mudar para um caralho. Você, moleque, foda-se. Então, vamos de Enigma. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve, MetaHack tem cá. Muito obrigado aos 28, já tá chegando 28 e 100. É nóis! E também gostaria de agradecer a todos os membros do canal. Se você quer se tornar um membro, clica no botãozinho. Seja muito bem-vindo e venha ver um mangá de verdade comigo que se chama Berserk. Então, em vez de você perder tempo com crianças brigando no intervalo da escola, você assiste Berserk e vê o que é de verdade, tá? O sofrimento real de uma pessoa. Gostaria de lembrar também das lives na Twitch, né, mano? Então, assim, essa semana eu não sei muito bem o que vai rolar na semana aí pela live. Porém, hoje, no dia que você está vendo esse vídeo, eu estou tentando gravar o Hack Awards. Eu espero que esteja dando tudo certo esse momento. Agora são 10 horas da manhã, o Lula grava lá pra uma hora e é nóis, tá? Mas que dê tudo certo e é nóis. Então, agora, sem mais, bora pro vídeo. Vamos lá, começando em 1, 2, 3, 4. O meu fone é meio vulgado, né? O meu fone é meio vulgado, né? Minha vida é um lixo e eu sou um ninguém. Até o dia em que me empurraram nos trilhos do trem. Mas ele não me atingiu, voltei há 12 anos atrás. Seria isso a vida passando na frente dos meus olhos? Por que que eu brigava tanto se eu não era capaz? Apanhando com meus amigos em uma briga. Você cantou no pro Gang, mas de destaque. Foi essa gang e o acidente que eu vi. Foram os culpados, ainda não me esquecem. E ainda tive a chance de te encontrar. E tudo que eu posso fazer é chorar. Na outro mesmo, só um garoto. Prometa pra mim, você vai impedir, que sua irmã se faz, mas no futuro ainda não conseguiu salvar, você já chave pra lutar, mas também estou cansado de fugir de tudo, pra como digo o futuro, preciso me impor, de uma sabre em frente por favor, não me importo se eu sinto dor, céu ainda não cai, quer dizer. Que a luta não acabou, a Tóquio hoje não pode ser do mal, mas que eu confio no seu ideal, algo de fora deve ter deixado ela assim, não acredito no que cê disse pra mim, a turma me empurrou, não tô de quem saque, a morte dele eu não consigo impedir, vou salvá-los mesmo que soltou a mim, prometo não serem mais quem eu já fui, A força que me afonta de possui, eu preciso mudar, pro futuro mudar, entre as linhas do tempo apagar, não importa quanto eu vá mudar, eu preciso mudar, pra que eu consiga salvar. Ele salvou né, o problema é que ele não mudou. E ele conseguiu derrotar mano, ele conseguiu. E a 3 de agosto passou, no futuro bem ocorreu, o apanque não se matou, e a reina que não morreu, mas amando te quiser querer te dizer, já reina e o apanque é a vida, não lembrar dessa turma da risada mano, vai te fuder. E aí E aí E aí A raiva não dá pro controlar Um soco na sua cara Eu vou dar Toma o contraval, rala Não posso deixar que o barge se vá Porque senão o Mike O caso doura, vai matar E quizá que o controle tomará Eu sou fracasso A morte de baixo eu não impedir Mas Mike, você tem que parar aqui Era isso que ele iria querer Mas o que é que eu brigue com você? Não vai No fim eu pude impedir Que o Mike se tornasse um assassino Será que eu pude mudar o destino? Só vou saber quando eu voltar pro futuro Então, o Bage por Drake e Mike e Nina Me tornei o capitão Da primeira divisão Provento não serem mais quem eu já fui A força que me afonta de possui Eu preciso mudar Pro futuro mudar Entre as vias tudo se for apagar Não importa o quanto vai mudar Eu preciso mudar Pra que eu consiga salvar É mais uma música boa de Tóquio, né, cara? Fazer o quê? Tem que inventar a galera Tchau, Takemichi Tchau, Takemichi Porra, assim, um enigma Uma crítica, né? Que ele falou no... Numa live, sei lá Que é assim Porra, como é que eu vou fazer um rap do Shinji, né? O Shinji é um lixo O Shinji não sei o quê Hoje Conhecendo o Shinji, né? Naquele tempo eu não conhecia Comparado ao Takemichi O Shinji não é nenhum lixo Então agora sim Você conseguiu realmente fazer o rap Pra alguém que é um lixo Então é dessa vez sim, tá? Estou falando que o Shinji tem seus erros Lógico que eu O filme é um saco de merda Mas o anime em si ele é bom Mas então antes de continuarmos Vamos falar sobre a parceria do canal Lembrando que é frete grátis para todo o Brasil Temos vários produtos No primeiro link na descrição, tá? Use o cupom RECSADA10 Vou seguir a 10% de desconto Você ainda acaba me ajudando muito Então dá essa moral lá Quem puder dar uma olhadinha E ver se algo te interessa Fique à vontade Primeiro link na descrição Mas não esqueça do cupom RECSADA10, tá? Tem várias telas Vários cartazes Vários actions Então só aproveita Atende vários e vários animes E é nóis Tóquio Bom, eu acho que eu não preciso mais falar nada, né? Sobre essa porra aqui É mais uma coisa que fã de Tóquio Deixa eu deixar meu like Uma coisa que fã de Tóquio não entende, né? Quando eu falo assim Essa história é uma merda Eles pensam que eu estou falando assim Nossa, o anime é muito mal feito Eu não sei por que vocês escutam isso Quando eu falo A história é uma merda O anime é mal feito, né? Eu acho que vocês se fazem de imbecil Eu, REC, não tenho problema nenhum com animação Ela é merda? Ela é merda Óbvio Mas eu estou falando sempre da história de Tóquio Revenge, tá? Mas eu acho que vocês nunca pegam isso aí, né? São ambições horrorosas São momentos tristes, né, mano? Não de chorar Mas sim de tipo Caralho, cara Como é tão burro, sabe? Eu recentemente comecei a assistir a série dos Pic Blinders Como vocês podem ver Eu meti até o cortezinho aqui, ó Dos pics E eu vi o quanto eu estava precisando ver algo de gang Pelo menos na primeira temporada Foi incrível, né? E por que simplesmente presta muito mais do que toca? Primeiro Uma gang, mano Vamos falar sério Uma gang A premissa dela não é focar em salvar uma garota Que o cara mata Ou mata o cara porque ele quer comer ela, né? Não é essa a premissa A premissa é o quê? Porra Um personagem que controla toda a cidade Em questão de apostas Tráfico de armas, né? Tráfico de drogas mesmo Então tipo Isso é uma máfia, entendeu? Isso é algo Não tipo Todos por uma mulher Porra é essa, entendeu? E também o que ajuda muito É uma coisa você ter Thomas Shelby Como o líder da porra toda, né? Um cara realmente já mais velho Vivido Que foi na porra de uma guerra E voltou E aí tudo bem Não um garoto de 1,60m Com cabelo chamel loiro Que bota todo mundo pra mamar Então tipo Tem essas diferenças Do que é uma gangue de verdade E o que é Talk Revenge Então tipo assim Takemichi Ele é realmente um personagem Ridículo Ridículo, ridículo Mas ele Ele nem Ele nem me afeta mais Porque eu já vi que Ele já está no controle da massa E a massa ela é burra, né? Porque a gente vê Tipo assim Várias competições de melhores protagonistas E a gente vê Takemichi vencendo todos Vencendo Guts Vencendo Luke Vencendo Sakurai Qualquer coisa que seja Né? Mas infelizmente É a massa E é isso Por isso que eu já deixei Ela meio de lado Eu tenho que repetir Porque parece que as pessoas Não entendem Não escutam, né? Porque você fala assim Porra Ele Ele é realmente Um personagem muito ruim E as ambições dos personagens de Tóquio São horrorosas A gente lá na primeira temporada A gente já vê que ele já sabe Que o Kisaki controla tudo Ele que fode com tudo E o que ele faz? Ah, ele anda ali com o Kisaki ainda Ele ainda fica Ai, eu tenho que impedir Não, você tem que matar Entendeu? Matar não na frente de todo mundo Mata em algum lugar No cantinho No beco Algum lugar, mano Mata esse cara Que salva tudo Não é? Só que aí pelo visto não Porque aí vem personagens mais futuros Vem irmão do Mike Irmão do irmão do Mike E aí tem o Mike É uma bagunça Generalizada Que deixou de se salvar a garota Que é até engraçado Na hora que ele vê ela A primeira vez lá Porque, mano Ele é um cara Que ele abandonou ela, né, tio? Ele simplesmente sumiu da vida dela E um piscar de olhos Ele é loucamente Aparcionado por essa garota Pra sempre E até podia funcionar legal De uma forma tipo assim De tanto que ele volta Pra salvar ela E ele acabar criando laços com ela Que ele nunca fez Quando ele era um saco de merda Não que ele não seja hoje em dia, né? Apesar de ter 30 anos Tem minha idade, né? Quer dizer Eu sou um pouco mais novo Mas pelo menos tem mais cabeça Mas que ele realmente Chega a salvar ela E depois de salvar ela Ele volta a tudo Pra salvar a porra de Mike Aí é de se complicar E aí é de se perguntar Você mesmo Como você ainda acompanha isso? Depois de o objetivo dele ser único E ele mudar completamente E lembrando, tá? E lembrando Ele foi empurrado Na porra do trilho De um trem Pela porra De um personagem Que era apaixonado Pela garota Que o Takemichi Namorou na escola E ele nem fazia mais ideia Do que tava acontecendo Com essa garota na vida E ela tava morta, mano Morta E ele vai lá E empurra ele Na porra do trem Caralho, cara É surreal Se você pensar um pouquinho Esse é o problema de Talk Revenge Você não pode pensar um pouquinho Mas se você pensar um pouquinho Um tiquinho assim Um tiquizinho De nada Você vai perceber O quão imbecil Todas as ambições Voltada em Talk Revenge Tá? Mas querendo ou não Falando em si Da música A música realmente É muito foda, né? Eu acho que eu vi Poucas músicas ruins De Talk Revenge Porque pelo menos Elas passam a vibe Completamente diferente Do anime, né? Parece ser realmente Algo incrível E uma pessoa Que não acompanhou Vai achar um bagulho foda Tipo aquela parte Que o Enigma canta ali De tentar salvar o Draken Quando você for ver o anime Você vai ver Ou ver numa mangá Você vai ver Quão ridícula é aquela cena, né? O Daquimish perde o Draken de vista E fica gritando o nome dele No meio De todo mundo Pó a pau lá E o Draken já tá lá no chão Então tipo, né? O acidente Porra O acidente ali Do Akun na Hina Porra Vai parecer também Algo bobo incrível Mas é uma das coisas Mais engraçadas Na minha vida É uma das coisas Mais ridículas Do ano passado também Outra coisa Que é a faz de Tóquio Mano Ele pra mim Seria facilmente Uma das histórias Que tem a ideia A mais burra de todas Principalmente do ano passado Ele ganha a faz pra mim O pior anime do ano Porém O ano é muito forte Eu seria muito injusto E muito hater mesmo De falar que Não é melhor que Platinum End Ou melhor do que Kaifuku, né mano? Ou Pit Boy Tá ligado? Essas merdas Mais uma música foda Vamos ver aí Essa trajetória agora De Toma Do Enigma Aí vai vir gente Falar o que? Não faça conteúdos de Tóquio Já que você não gosta Cara, é que você se foda Gostoso Se eu quiser Eu vou ler um mangá Dessa porra Pra fazer mais vídeos Xingando se eu quiser O problema é que Eu não tenho essa paciência Se vocês têm Qualquer imbecilidade Qualquer personagem Que aparecer Se eu consigo xingar Facilmente, mano Fácil, facilmente Tá? Então se preparem Se algum rapper grande Lançar rap de Tóquio Revenge Ou se alguém lançar Um conteúdo de Tóquio Revenge E eu me interessar Vai ter sim E você vai ouvir verdades Porque eu não falei Nenhum momento mentiras aqui, mano É simplesmente Uma burrice do caralho E o que eu disse Sobre máfia A gente aprende muito Com a temporada de Pig Blinders Agora pelo visto Em Tóquio Revenge A gente só vê Crianças doidas Por um prequipo Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like E até o próximo vídeo Manda de mais sempre, mano É nóis Fui Tchau